Vai, vai, vai! Alegria! Eu quero ver o trenzinho da alegria! Vamos cantar! Vem, vem! Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão E vamos zoar novamente, cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão E até quem tem mais idade, mas tem felicidade Vamos cantar! Vem, vem, vem! Eu também quero viajar nesse balão Só pode! Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Vou fazer uma festa, dois eu e você no meu apê É agora, é agora, é agora Vou cortar a caixinha de leite e começar Chupa, eu chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa descer, deixa descer Deixa descer, deixa descer Chupa, eu chupa você Deixa descer, deixa descer Deixa descer, deixa descer Ricardo Vidro Forte